Você vê, a democracia participativa é a coisa mais totalitária que existe, a coisa mais fácil é você controlar uma democracia participativa. Eu recebi o experimento que houve no Rio Grande, eles faziam lá, né, o orçamento participativo. Quem controlava o orçamento participativo? O mesmo partido que estava no governo, que era o PT. E se você pega, vamos dizer, a participação espontânea, entre aspas, eu digo, bom, quem colhe os militantes para levar nas reuniões? Tem que ter uma organização que faça isso, né? Porque mobilização espontânea não existe, toda mobilização implica uma organização. Então, só quem tem organização e recurso para fazer isso é quem já está no poder. Então, se você faz o orçamento participativo, quem controla o orçamento participativo é o governo. Tem muito mais... Agora, se você tem um parlamento discutindo a coisa, no parlamento os deputados e senadores têm uma relativa liberdade e têm meios de ação próprios, que uma massa anônima colhida para entrar na democracia participativa não tem. Então, democracia participativa é exatamente o contrário. É mais controle. Eu sou organizado o orçamento da questão, é perfeitamente difícil.